Larissa, você hoje aqui tá no futebol, né? Junto com essa rapaziada. Grande sucesso pra toda essa turma, principalmente mulheres, né? Com o futebol hoje que tá crescendo. O que você tá fazendo hoje aqui? Jogar bola. Jogar bola. O que você acha disso? Muito bacana, pra quem é homem, gosta de escola. Rui também o futebol, né? Só pra homem, pra mulher também. Então, o que você sonha hoje? Ganhar a Copa. Ganhar a Copa. Deseja ser jogadora? O que você acha dessa escolinha aqui? Muito bacana. Muito bacana. E essa rapaziada toda com você? Vai mesmo na disputa com eles? É. É bacana. É, né? Você joga em um outro ou só nessa aqui mesmo? Não. Treina bacana. Qual é a sua posição? Atacante. Por que você escolhe essa posição? Porque você é muito boa. É muito boa? Ó, que boa. Valeu, Larissa. Obrigado.